Quem, 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 quem será? Olha aí, Batistão! Só podia ser ele, ele é o... ele é o Christian. Esse é o nome dele. É Christian? É, não tem o S. Ah, não tem? Não. Ah, legal. É o Christian sem S. Não acrescente, ele é o cruel, hein? Não façam isso com o menino, hein? Por favor. Cabeçada fatal! Tá lembrado grosso. Cabeçada letal! Esse moleque é muito bom. Pra empurrar a bola na rede. E ele tá sem cabelo porque ele passou por aquele teste, né? Quando vem um jogador novo, aí os veteranos... Isso chama trote. É, tem que passar pelo trote, igual na faculdade, né? É, ué? Chega lá, tem que passar pelo trote. É. Então, cortaram o cabelo dele, muito estranho. Fizeram umas entradas, virou uma espécie de caminho de rato na cabeça dele. Então, o que que ele fez? Passou máquina zero. E aí, ganhou este visual pra fazer o gol de cabeça. Dizem que, por causa da careca, a bola ficou cheia de guizos. Olha o goleirão. Não conseguiu defender. Olha lá. Olha lá. Parabéns. Careca! Parabéns ao Eliel. Passa aquele óleozinho, né?